E a gente recebia as visitas, as crianças, tudo, a gente explicava para as classes toda a história do museu, das peças, as datas, por que que servia. Era um prazer, então a criançada entrava aqui, já queria saber tudo, fazia pergunta, vinham fazer questionário para fazer trabalho de escola, a gente atendia e foi maravilhoso, foi muito bom esse tempo, encantava. Tem essa coleção de ovos que tem aí, nossa, eles adoravam, porque tem a coleção, tem os números e os nomes, né, então a gente tinha que ficar procurando, ajudando eles a procurar os números e os nomes para ver o ovo de que pássaro que era, sabe? A mulher do museu. Então quando eu comecei a trabalhar no museu, que vinha muita criançada, muita escola, né, eles, então quando eu nos encontravam na rua, me viam, mesmo de longe eles gritavam, a mulher do museu, a mulher do museu, fiquei conhecida por mulher do museu.